Quando você me falou Em viagem de avião Que sobrevoava o mar Prometeu muita cerveja Nova vida, outro lugar E um vestido bem vermelho Preto e ouro Um estouro pra com ele me enfeitar Quem podia imaginar Entendeu, vivia na miséria E vendia meu amor Lembro de você, seu ingrato Naquele motel barato A gemer com os meus carinhos e fervor Eu devia ter notado Quando vi você embriagado Sem querer me pagar Curei sua impotência Com asco e paciência E você no blá 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 Não me empoderar Você me agradecia Dizendo que eu merecia Uma viagem à papiera Não me empoderar Você me agradecia Dizendo que eu merecia Uma viagem à papiera Não me empoderar Não me empoderar Juro que eu sonhava em ser feliz Largar a vida de um meretriz Ainda tinha pouca idade Mas acabei sua doméstica Feito escrava sexual Marcada pela saudade Eu não falo sua língua Não conheço seus amigos Não escrevo português Não posso mandar notícias E as cartas que eu recebo É você quem lê pra mim Também puder Você me agradecia Dizendo que eu merecia Uma viagem a Baviera Também pudera Você me agradecia Dizendo que eu merecia Uma viagem a Baviera Que tu valei E eu merecia Você me agradece A Baviera E é você quem lê pra mim Analguer E eu merecia A Baviera A Baviera E eu merecia A Baviera A Baviera Obrigado.